Nasce uma igreja forte. Esse é o título da mensagem de hoje. Hoje nós estamos celebrando o nosso aniversário de cinco anos de existência. Essa pra nós é uma data muito especial. A New Hope é uma história de milagre, é uma igreja que desde o seu início vivencia milagre após milagre. O nosso tempo de vida pode ser contado nos dedos de uma mão, mas a quantidade de milagres que Deus já realizou nestes cinco anos são incontáveis. É um milagre traz o outro. Nós já passamos por muitas tempestades, já passamos por muitas lutas. A New Hope nasceu praticamente no meio do Covid. E pra honra e glória de Deus, nós sobrevivemos. O Covid não nos matou. Mas não apenas tempestades e lutas enfrentamos, mas a gente tem vivenciado muitas vitórias, muitas conquistas, muitos milagres. Como Deus tem feito a obra dele nesta igreja, como a gente tem visto a manifestação do poder de Deus, a gente consegue celebrar, por exemplo, a estruturação dos nossos ministérios, a gente consegue celebrar, por exemplo, ações de socorro, como tivemos quando aconteceu o furacão Ian, que a igreja se levantou e nós fomos socorrer pessoas que estavam lá do outro lado do Estado. Nós celebramos ao Senhor quando nós recebemos os nossos primeiros membros que falam apenas em inglês, o Aldo e o Todd. Isso é uma vitória pra nós. Nós celebramos quando nós decidimos como igreja sermos fiéis em nossos dízimos e entregar a convenção pra fazer parte de um plano de missão maior. Nós celebramos por poder celebrar todos os anos a Conferência das Mulheres. Nós celebramos em nossa igreja, que temos apenas cinco anos, mas nós já temos uma escola de inglês para os adultos e uma escola de português para as crianças. Nós celebramos vitórias como a nossa primeira viagem missionária pra África. Nós celebramos vitórias como, por exemplo, as dezenas de pessoas que entregaram a vida pra Jesus aqui durante toda essa história de New Hope, foram batizadas e vidas que foram transformadas, casamentos que foram restaurados. Sim, nós temos apenas cinco anos de existência, mas os milagres são incontáveis. Por isso nós podemos dizer que sim, embora sejamos uma igreja jovem, a New Hope é uma igreja forte. E o segredo de nossa força está em nossa base, em nossa identidade e em nossa missão. E é sobre isso que nós vamos conversar. E antes que você pense, poxa, a mensagem então hoje vai ser uma mensagem institucional? Não, a mensagem não vai ser uma mensagem institucional. O objetivo da mensagem de hoje é nos fortalecer, pra que a gente possa entender quais são as nossas bases, pra que possamos enfrentar os novos desafios, as nossas lutas como igreja e como partes do corpo de Cristo. É entender qual é a nossa identidade no corpo de Cristo, em Cristo, pra que a gente possa, de fato, cumprir a nossa missão aqui na Terra. E ao entender a nossa missão, entender qual é a nossa parte, o nosso propósito de vida. Porque afinal de contas, essas são perguntas basilares na nossa existência. Quais são os nossos fundamentos, qual é a nossa identidade, e qual é a nossa missão, pra que a gente está aqui na Terra. Se a gente consegue entender essas realidades, nós nos tornamos uma igreja forte, e não apenas isso, seres humanos, servos de Cristo, os fortes. Aqueles que têm bases sólidas, que compreendem claramente quem são em Cristo, e que sabem a sua missão, nada e nem ninguém pode parar. E é sobre isso que a gente vai falar. E o texto que vai servir pra nós, como base nessa reflexão, ele se encontra em Mateus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Em Mateus capítulo 16, nós vamos ler do verso 13 até o verso 19. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos aprender com a Palavra de Deus, sobre essas realidades, base, identidade e missão. Mateus capítulo 16, verso 13 até o verso 19. Neste texto, o Senhor apresenta a base da igreja, a identidade da igreja, e a missão da igreja. A primeira realidade que o Senhor apresenta é que a base da igreja é Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse diálogo, ele começa com algumas perguntas de Jesus. Jesus vira para a igreja daquele momento, que eram os discípulos, e pergunta, o que o mundo diz que eu sou? Aí eles começam a dizer, alguns estão falando que o Senhor é o João Batista, alguns estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E Jesus então vira para eles e fala, tá bom, o mundo diz isso, mas e vocês, hein? O que vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O objetivo de Jesus fazer essas perguntas, não era porque Jesus estava com crise de identidade, não sabia quem ele era, ou porque Jesus estava temendo o seu índice de rejeição, ou porque Jesus estava aferindo a sua popularidade no meio das pessoas. Esse, em definitivo, não era o objetivo de Jesus ao fazer essas perguntas. O objetivo de Jesus ao fazer essa pergunta, era expor qual seria a base da igreja. Porque veja que depois de falar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vira para Pedro e diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Embora eu saiba que existe uma grande discussão teológica para falar que, não, aquele Pedro, aquela pedra que Jesus estava falando que iria edificar é Pedro, mas, quando nós olhamos para um escrito que o próprio Pedro deixou registrado, nós vemos Pedro deixando claro para nós, olha, para que vocês não tenham dúvida daquela conversa que aconteceu comigo e Jesus naquele tempo, saibam que o fundamento da igreja não sou eu, é Jesus. Pedro escreveu isso em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 6. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Veja, o que Jesus está dizendo aqui é, eu sou a base da igreja, e uma das belezas da declaração de Pedro, é que ela nos permite entender melhor qual é a função de Cristo dentro da igreja. O que Pedro diz é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra Cristo, que talvez na tua Bíblia tenha aparecido como Messias, ela significa ungido. Cristo é a palavra do grego, e Messias é uma palavra de origem hebraica, mas as duas significam ungido. Quando nós olhamos para a tradição judaico-cristã, ou simplesmente até a própria tradição judaica, a gente descobre que profetas, sacerdotes e reis eram ungidos. Esses reis, profetas e sacerdotes escolhidos por Deus, eles eram ungidos, eles eram Messias, eles eram Cristos. E todas as vezes que o Senhor escolhia alguém para falar em nome dele como um sacerdote ou como um profeta, este era ungido, para representar Deus aqui na terra, por meio de suas profecias, por meio do seu sacerdote, por meio do seu sacerdócio. Quando um rei era escolhido por Deus para governar o povo, ele era ungido, ele era Cristo, ele era Messias, para governar o povo em nome de Cristo. Só que tem um problema com essas realidades, com essas pessoas, que mesmo sendo ungidos, Messias, Cristos, eles eram imperfeitos. O sacerdote era imperfeito, o profeta era imperfeito, e o rei era imperfeito. As palavras que eles usavam para representar o Deus aqui na terra, mesmo sendo de alguém ungido, Messias, Cristo, eram imperfeitas. Vamos pegar, por exemplo, Elias. Elias uma hora estava usando as suas palavras para fazer cair fogo do céu, mas em outro momento estava usando as suas palavras para pedir a morte a Deus. Davi, um outro Messias, um outro ungido, um rei agora, em um momento ele está usando o seu governo, a sua unção, para matar um gigante, para proteger o povo, mas em outro momento ele está usando a sua posição para matar o marido de uma mulher que ele estava tendo um caso. Veja, mesmo sendo ungido, mesmo sendo um Messias, um Cristo, estes Cristos, Messias humanos eram imperfeitos. E então começou a surgir a profecia de um sumo sacerdote perfeito, do rei dos seis, aquele que governaria com todo poder e com toda autoridade, aquele que seria não apenas a manifestação da palavra de Deus, mas seria a encarnação dessas palavras. E quando Pedro olha para Jesus Cristo, ele fala, agora chegou, chegou o rei dos seis, o senhor dos senhores, o sumo sacerdote, aquele que não apenas é a manifestação dos ensinos, mas aquele que é a encarnação da palavra. E Pedro vai além, ele não fala apenas isso, ele vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E veja, essa é uma parte importante da declaração de Pedro, porque ele está fazendo essa declaração em um lugar chamado Cesaréia de Felipe. Neste lugar existiam pelo menos dois templos, um templo de um Deus chamado Pan, e um outro templo de César. O que Felipe está falando é, o Senhor Jesus, é Cristo, o Filho de Deus, o nosso Deus, a nossa base, não é como um Deus humano, um Deus César. O nosso Deus, é Deus. Ele não morre. Não é igual como o Deus, do templo de César, que está ali na esquina. Ele, naquele lugar, no meio daqueles templos, ele diz, tu és o Filho do Deus vivo. É como se ele estivesse dizendo, o Senhor não é igual o Deus Pan, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, e tem ouvidos, mas não ouve. O Senhor é Filho do Deus vivo, e Filho do Deus vivo, é Deus vivo. É isso que Pedro está falando aqui, é isso que Pedro está deixando bem claro para nós, sobre quem é o nosso fundamento, onde a igreja está fundamentada. Vocês conseguem ver aqui, neste texto, o que sustenta a igreja? É o sumo sacerdote, é o rei dos seis, é o Deus vivo. Sabe por que nós, como igreja, não colapsamos, com o peso do nosso pecado, porque nós temos um sumo sacerdote que nos perdoa. Nós não somos uma igreja perfeita, eu não sou o pastor perfeito, os irmãos que estão sentados ao seu lado, não são pessoas perfeitas, mas o que sustenta o nosso relacionamento, o nosso amor, é a graça do Senhor Jesus que vem sobre a nossa vida e perdoa os nossos pecados. E quando nós caímos, nós podemos nos recorrer ao sumo sacerdote e temos os nossos pecados perdoados. Por isso a gente continua junto, por isso a gente continua se amando, porque a gente aprendeu a receber esse perdão do perfeito sacerdote e a ministrar esse perdão das nossas relações. Por isso nós não nos rachamos, por isso nós não nos pegamos, não nos arrebentamos, porque a gente aprendeu a amar com aquele que nos amou primeiro. Ele é a base dos nossos relacionamentos, Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Rei dos Seis. Por isso nós podemos desfrutar de paz, porque debaixo do seu governo existe sustento, existe proteção, nós somos guiados. Por isso nós não vivemos numa realidade onde nos falta, nós vivemos em abundância, porque é Ele que governa. Por isso nós seguimos um caminho de crescimento e de vida, porque o que controla essa igreja não é a vontade do pastor Emanuel, não é a vontade da liderança, o que controla essa igreja, a palavra de Deus, Ele é o Rei, nós somos apenas servos. Por isso nós estamos caminhando e o Senhor tem guiado os nossos caminhos, tem guiado os nossos passos. Sabe por que essa igreja é uma igreja forte? É porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que venceu a morte, um Deus que ainda faz milagres, por isso nós cremos em milagres. Sabe, meu irmão e minha irmã, se você está aqui hoje, a palavra que o Senhor quer entregar para você é para te fortalecer, é para fortalecer a tua realidade, as tuas bases, que talvez está sendo atacada de tudo quanto é lado, é para dizer para você, a tua base é Cristo Jesus. Você que não está conseguindo se levantar para adorar na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, lembre-se, Ele é o sumo sacerdote, Ele te perdoa, te oferece uma nova chance. Você que está perdido nesse mundo, você que não sabe para onde ir, lembre-se, você tem um rei, pergunte para Ele qual o caminho que deve ser seguido. Você que está com medo, você tem um Deus que é todo poderoso, Ele te sustenta, Ele te guarda, é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, é o Deus que cuidou da nação de Israel, é o Deus que quebrou muralhas, é o Deus que venceu os gigantes, esse é o nosso Deus. Nós somos uma igreja forte quando cada um dos membros desenvolve um relacionamento com Deus onde nós somos fortalecidos. Nós não temos um Deus fraco, ok? Nós não temos base de areia. Por isso nós entramos nessa batalha contra o mal, tendo a certeza da vitória. A certeza da nossa vitória não está na retórica do pastor, não está na nossa capacidade administrativa. A certeza da nossa vitória está no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guia. Esta é a nossa base. Quem nós somos? Essa é uma pergunta importante. Quem nós somos? E o Senhor Jesus responde essa pergunta quando Ele diz, vocês são igreja. Veja o que Ele vai dizer no verso 18. E digo-te ainda que tu és Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Igreja. Eu edificarei a minha igreja. Veja que depois de falar sobre as bases, Jesus vai trazer uma palavra aqui para definir aquele grupo de discípulos que ainda não tinha aparecido na palavra de Deus, nos evangelhos. Igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece é nesse texto. E Ele traz essa palavra para explicar o que eles seriam dali para frente. Eles seriam igreja. E, meus irmãos, nós precisamos entender o que é igreja. Igreja não é um lugar. Igreja não é um teatro gospel, que a programação é gospel. Igreja também não é eu. não sou eu, não é você. Sabe aquela ideia do tipo, ah, eu sou a igreja, eu consigo viver a minha espiritualidade sozinho, eu, sabe, na minha casa, eu tenho meu tempo de oração, eu faço as minhas preces, minha meditação e, tipo, isso é o suficiente, eu sou a igreja. Provavelmente você já ouviu essa história, né? Então, nada a ver. Isso não é verdade. Primeiro, porque é uma contradição de termos. A palavra igreja, no grego, é eclesia. O que significa assembleia, reunião, é a junção de pessoas. Eu não sou uma junção de pessoas. Eu sou uma pessoa. Eu sei que no mundo hoje, onde tem essa questão da identidade de gênero, gênero fluido, que você pode ser o que você quiser, se você quiser ser um gato, você pode, um cachorro, você pode, mas no mundo real, cada um de nós é apenas uma pessoa, ok? Não dá para, ah, eu me identifico como muitas pessoas. Não, você é uma pessoa, você tem uma identidade, você tem uma data de nascimento, é uma pessoa, você é uma pessoa. Não tem como nós, então, sermos igrejas, cada um de nós ser uma igreja. Não, nós somos uma pessoa e nós podemos fazer parte de uma igreja. Portanto, é uma contradição de termos, dizer eu sou igreja. Mas também é uma heresia, é um erro teológico, porque a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. O que é o corpo? É a junção de muitos membros. Isto é um corpo, eu não sou um corpo sozinho, eu sou um membro, eu faço parte do corpo. Sabe, quando nós olhamos para essa realidade, que Jesus está dizendo, vocês são igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, o que o Senhor está nos dizendo, é que igreja é a junção de um povo que reconhece Jesus como Cristo, filho do Deus vivo. Essa é uma definição sobre igreja, o que nós somos? A igreja é a junção, a união de pessoas que reconhece Jesus como Cristo, filho do Deus vivo, ele como sacerdote, ele como rei, ele como Deus. Veja que não é apenas o reconhecer Jesus como Cristo, mas sim a junção de um povo que reconhece Jesus como Cristo, o filho do Deus vivo. E isso é o que nós somos. É quando os inúmeros eus se tornam um nós. Agora vocês sabem por que o nosso inimigo trabalha tanto para semear divisão no meio da igreja. Porque ele sabe que antes das portas da igreja se fechar, uma divisão precisa começar. Que depois que uma divisão começa, as portas da igreja se fecham. Por isso. Por isso ele tenta tanto te empurrar para longe da igreja. Porque ele sabe que depois que uma divisão começa, as portas da igreja se fecham. Mas nós sabemos que depois que uma igreja se une, são as portas do inferno que não prevalecem. Quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo aqui, é exatamente isso. Eu edifico a minha igreja. Eu edifico essa comunhão. Eu edifico essa união. E contra esta união, as portas do inferno não prevalecerão. Esse ensinamento Jesus vai trazendo para nós desde o Antigo Testamento. Não é algo que ele começou a ministrar no Novo Testamento. No Antigo Testamento, vou citar apenas um trecho. Salmo 133. Veja o que o Senhor nos diz. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, barba de arão até as golas de suas vestes. É como o orvalho de irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção, a vida para sempre. Meus irmãos, o que o texto está dizendo é que quando nós estamos unidos, o Senhor derrama a bênção. E isso não é conversa de pastor, ok? Isso é o que o Senhor dos senhores diz. Isso aqui é o que o nosso sumo sacerdote, aquele que nos ensina o caminho de vida, nos diz. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos unidos, o Senhor derrama a sua bênção sobre nós. E as portas do inferno não vão prevalecer. Veja, o nosso lema aqui, isso é importante ficar claro para nós, o nosso lema não é apenas juntos somos mais fortes. Porque o resultado da nossa união não é apenas o resultado da soma das nossas forças. O nosso lema não é juntos somos mais fortes. O nosso lema é juntos somos abençoados. não é sobre o poder do nós. É sobre o poder sobre nós. Quando nós estamos unidos, nós recebemos a bênção de Deus e nós vemos o Senhor assim, operando maravilhas, milagres e derramando a sua glória sobre a igreja dele, o povo dele. Veja, vamos olhar para a história. Quando o povo se uniu e marchou em volta das muralhas de Jericó, as muralhas caíram, não porque com o exército marchando, a batida do pé era mais forte e por isso caiu. Não, as muralhas caíram porque eles estavam unidos e a bênção de Deus estava sobre eles. O que derrubou a muralha não foi a batida do pé, o que derrubou a muralha foi a bênção de Deus que repousou sobre aquela união. Quando a gente segue olhando para a história, a gente vê o exemplo dos trezentos. A gente vê o Senhor pegando o exército de trezentos homens e destruindo um exército de milhares. A vitória não foi porque os trezentos juntos eram mais fortes, mas a história era porque os trezentos estavam juntos a bênção de Deus repousava sobre aquele exército e eles foram mais do que vencedores. Meus irmãos, a palavra que eu quero deixar para você hoje é que juntos as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua casa, juntos as portas do inferno não prevalecerão sobre o seu casamento, juntos as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida dos seus filhos, juntos as portas do inferno não prevalecerão sobre esta igreja, juntos as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida porque nós temos sobre a nossa vida as bênçãos de Deus, eu quero dizer para você meus irmãos, esta igreja, esta comunhão nasceu no coração de Deus e sim aqui o Senhor derrama a bênção, juntos nós derramamos e expressamos o cuidado de Deus, o amor de Deus, vidas são transformadas, nós os ajudamos, nós oramos uns pelos outros e aqui o Senhor vai ministrando bênção, cuidado e transformação e talvez você pode dizer pastor, mas é o seguinte, eu estou cheio de igreja, eu fui machucado por igreja, eu não consigo mais me ver fazendo parte de uma igreja, porque a igreja me feriu, eu quero dizer para você que isso é mentira, a igreja nunca te feriu, quem te feriu foi o pecado que entrou na igreja, por isso a nossa revolta não tem que ser contra a igreja, a nossa revolta tem que ser contra o pecado, quando nós vamos para um médico e o médico erra no procedimento, o que nós fazemos? Nunca mais eu vou no médico? Não, eu deixo de ir naquele médico porque ele me feriu, me machucou, mas eu vou procurar um outro médico porque eu preciso de tratamento. Pastor, eu não tenho tempo para a igreja, a minha vida é muito corrida, uma boa analogia é, imagine que você compra uma Ferrari e você começa a andar nessa Ferrari e você fala, olha, eu não tenho tempo para parar para abastecer, porque a minha vida é muito corrida. Meus irmãos, isso aqui é o que nos dá a força necessária para continuar caminhando, não é, eu não tenho tempo, nós precisamos, essa comunhão nos abençoa, sabe, o que Deus está falando para nós é que nós somos uma igreja forte porque nós estamos unidos e essa união é importante para mim, essa união é importante para você, eu quero dizer para você que essa igreja é prova disso, sabe por que essa igreja é uma igreja forte? Porque essa igreja está unida, por isso que todas as vezes que Satanás se levantou para derrubar essa igreja, ele foi envergonhado porque essa igreja estava com a base, tem como base o Senhor Jesus Cristo e nós estávamos unidos. E eu quero dizer que essa não é apenas a história da New Hope, essa pode ser a história da sua vida, juntos nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida e o inferno não vai prevalecer, nós vamos lutar pelos seus filhos, nós vamos orar por eles, nós vamos lutar pelo seu casamento, nós vamos orar por ele, nós vamos caminhar, nós vamos aconselhar, você não está sozinho, nós somos corpo de Cristo, juntos nós temos a bênção do Senhor. Somos igreja, somos igreja. Nosso fundamento é Cristo, o Filho do Deus vivo, nossa identidade, somos igreja e a nossa missão, nós somos um exército. Veja o que a palavra de Deus nos diz no verso 19, e eu te darei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra terá sido ligado no céu e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Existem muitas traduções e muitos estudos e muitas mensagens tentando explicar o que seriam essas chaves que a igreja tem na mão, mas para mim a explicação que fez mais sentido, explicando o que é essas chaves que o Senhor entregou ali para a igreja naquele momento, é que essas chaves, na verdade, é a mensagem do Evangelho que nós carregamos, porque por meio da mensagem do Evangelho, nós estamos conectando pessoas ao céu e ao mesmo tempo quando essa mensagem não é acolhida, a salvação não chega a essas pessoas, portanto, desligados do céu. Essa palavra chave e também as frases que seguem adiante, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu, tudo isso aponta para a nossa missão. A nossa missão de ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será? Ligado. Quem não crer e quem não crer será? Desligado. Os irmãos conseguem ver que o Evangelho aqui para nós explica a realidade da nossa missão? Vejam, aqui está a nossa missão como igreja. A missão da igreja é ser o exército da salvação de Deus aqui nessa terra por meio do Evangelho, manifestando o reino de Deus aqui na terra. Esta é a nossa missão. Sermos o exército de salvação por meio do Evangelho de Cristo aqui na terra, manifestando o reino de Deus aqui. É para isso que a gente existe. Nós não somos uma companhia de entretenimento para a família brasileira no final de semana. Não é isso que nós somos. O que nós somos? Nós somos um exército da salvação. E quando nós falamos sobre essa realidade de exército, de guerra, principalmente nos dias de hoje, não tem como. A gente se lembra do que está acontecendo em Israel e Irã. e essa semana nós fomos bombardeados com as notícias, com as informações e eu orando, pensando na mensagem e eu comecei a fazer paralelos desta guerra que está acontecendo em Israel e Irã com a guerra que nós, Igreja de Cristo, somos chamados para participar. Nossa guerra, nossa luta contra o mal. E abrindo parênteses aqui, nós, como Igreja de Cristo, nós somos contrários a todo ato terrorista. Nós nos levantamos contra todo grupo terrorista e nós oramos pela paz de Israel. Somos a Igreja de Cristo. Cada vida importa, mas os nossos valores são inabaláveis. Fecha parênteses. Ouvindo reportagens e entrevistas sobre essa guerra, eu cheguei numa entrevista que foi feita com o embaixador do Exército de Israel. O nome dele é Rafael. E a entrevista deste embaixador do Exército foi, assim, algo que me impressionou. Eu fiz questão de transcrever uma parte dessa entrevista e eu quero ler essa transcrição da entrevista. Diz, assim, o embaixador do Exército de Israel, Rafael. Ele é um major. o nosso objetivo é destruir as capacidades militares terroristas do Hamas e Hezbollah. Trazer de volta os 101 reféns que ainda estão nas mãos dos terroristas do Hamas. Trazer de volta para suas casas os 60 mil evacuados que tiveram saído de suas casas há mais de 11 meses porque o Hezbollah lança todos os dias centenas de mísseis em direção de suas casas. foram 5 mil casas e mais de 3 mil veículos danificados no norte de Israel. Essa é a fala deste major. Veja, o Exército de Israel é considerado, sim, como um exército forte. E um dos motivos pelos quais o Exército de Israel é considerado um exército forte é porque ele tem clareza sobre a sua missão. Ele sabe exatamente o que precisa ser feito. Os ataques de Israel são quase que cirúrgicos. é preciso. E a gente consegue ver essa realidade aqui de clareza sobre a sua missão nessa fala deste major, o embaixador do Exército. Ele sabe a missão dele primeiro porque ele sabe qual é o inimigo dele. Aqui nessa fala ele diz o nosso inimigo não são os civis, os nossos inimigos são Hamas e Hezbollah. Ele sabe exatamente quais são as armas que o inimigo está usando. Eles estão usando mísseis. Ele sabe exatamente qual é o alvo do inimigo. O inimigo está atacando as casas dos civis. E eles também sabem ele sabe exatamente qual é o estrago que este inimigo está gerando. Foram 101 civis que ainda estão reféns. São 5 mil casas destruídas. Mais de 3 mil carros que também foram destruídos. Sem contar as pessoas que morreram nessa guerra. E ele sabe exatamente e ele sabe exatamente qual é o objetivo dele em cada batalha. Destruir a capacidade bélica, a força militar desses grupos terroristas, trazer de volta o 101, este é o nosso objetivo, e criar uma condição de paz para devolver essas 60 mil pessoas de volta às suas casas. Vejam, ele tem clareza sobre a sua missão porque ele sabe quem é o inimigo, quais são as armas, qual é o estrago que foi feito, qual é o alvo e qual é o objetivo dele ali. Trazendo isso para a nossa realidade como igreja, meus irmãos, nós precisamos ter essa clareza sobre o nosso mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos saber exatamente qual é o nosso inimigo, quais são as armas que ele está usando para acabar com as famílias, jovens, crianças. Nós precisamos ter essa clareza e saber qual é a nossa missão, o que nós vamos fazer como igreja. Meus irmãos, eu sei, eu sei que a guerra Israel e Irã é uma guerra séria. Não é de pequena importância. Esta guerra pode sim se transformar, segundo alguns especialistas, na terceira guerra mundial. Mas eu posso garantir para vocês que a guerra para a qual o Senhor levantou a igreja para lutar é muito maior. porque nós fomos levantados para lutar contra o mal. Para lutar contra Satanás que tem feito milhares e milhares de vítimas todos os dias. Que tem matado, arrebentado o casamento, a vida de jovens todos os dias. E essa guerra não começou a semana passada ou um ano atrás. Essa guerra começou quando Adão e Eva comeram do fruto. No dia, na página seguinte, a gente já vê Caim matando Abel. e ali começou a crise, ali começou a guerra, ali começou as primeiras vítimas do pecado. Meus irmãos, a gente não pode ver essa realidade de morte, do mal crescendo e cruzarmos os braços e falar que tudo bem. Não, porque nós somos a resposta de Deus para este mal que está tomando conta da terra. Meus irmãos, há alguns meses atrás eu fiz um culto fúnebre de um jovem que morreu de overdose. Os irmãos não podem imaginar a destruição que esse fato gerou no coração do pai, da mãe, da esposa e na vida daquele jovem. Mais uma vítima do mal. Mais uma família que foi tocada pelo mal. nós não podemos nos conformar. Não está tudo bem. A gente não está aqui apenas para cantar e para ouvir. A gente está aqui para ser preparado, fortalecido, para entrar no campo de batalha lá no mundo e resgatar pessoas das mãos de Satanás. Para salvar casamentos que estão à beira do divórcio. Para salvar jovens que estão envolvidos com drogas. Para trazer sentido para a gente que está vivendo louca de tanto trabalhar e está tendo a sua vida, sua saúde indo para o ralo. Que está arrebentando a sua família porque só pensa em dinheiro e não consegue ter tempo para cuidar da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. A gente está aqui para trazer salvação, para onde há perdição, para trazer vida, onde há guerra. Foi para isso que Deus nos chamou. nós somos a igreja de Cristo, nós temos a chave nas mãos para tirar as pessoas do inferno e levar para o céu por meio da mensagem do evangelho. E eu sei que talvez o sentimento que brota no nosso coração num momento como esse é o sentimento de impotência. Porque a gente fala o que eu posso fazer no meio de tudo isso? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que este evangelho tem poder. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1, verso 16, o evangelho é poder de Deus para a salvação. Veja, teve uma parte da entrevista do Major Rafael que foi para mim o ponto maior dessa entrevista. O repórter perguntou para ele, fez a seguinte pergunta para ele, Major, você acredita que agora é possível destruir os grupos terroristas de uma vez por todas? Veja a resposta do Major. O terrorismo é uma ideia. O exército não tem capacidade de destruir uma ideia. O Hamas e o Hezbollah são uma ideologia, uma ideia de ódio, uma ideia de destruição. O exército não tem capacidade de destruir ideias. Veja, as armas do exército humano, o máximo que pode fazer é matar o homem mau. mas a arma que carregamos é a única que tem o poder para transformar o homem mau. Nós não estamos desarmados nessa guerra. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o Evangelho de Cristo em nossas mãos. e se eu disse que há mais ou menos dois meses atrás eu realizei um culto fúnebre de um jovem, eu tenho que dizer que há um mês atrás nós, aqui nessa igreja, realizamos o batismo de quatro jovens e de dois adultos. Júlia, Helena, Helena Pires, Adão, Aldoim e Lorena. O que eu posso dizer para os irmãos é que mesmo que Satanás tenha se levantado, a igreja tem vencido. O nome de Deus tem sido exaltado, casamentos tem sido restaurados, jovens tem sido salvos, esta é a igreja de Cristo que marcha triunfando, esta é a nossa missão. Tchau, tchau.